É! É! Trabalhando, trabalhando, tem a mão, tem o suor, isso que se faz! Xoxô da paioi, Xoxô da paioi, Xoxô da paioi, Xoxô da paioi, Xoxô da paioi Oi sabra, pega na viola, oi sabra, pega na viola. Xoxô da paioi, está com a mamãe trinta na vorazu. Oi sabra, pega na viola, oi sabra. Pega na viola O céu tá bom, não batei Não adora Pega na viola Tia Maria fez cartazes Enche todo o set pra comer A parede é pequenina De pedida quero ver Oh, exala Pega na viola Oh, exala Pega na viola O céu tá bom, não batei Não adora O céu tá bom, não batei Não adora Ô, exala Pega na viola O céu tá bom, não batei Não adora O céu tá bom, não batei Pega na viola O céu tá bom, não batei Não adora O céu tá bom, não batei Agora